Senhor! Deus está contigo! Aleluia! Cante comigo assim, ó! Onde está aquele brilho dos teus olhos? Onde está? Maravilha! O teu sorriso não está mais como um anjo. Aleluia! O amor se esfriou, cresceu o ódio. Sabe o que aconteceu? E te apresionou sem dar nenhuma chave. Mas eu trouxe uma dor. Deus ainda não te esqueceu. Hoje mesmo vai te levantar. Você crê! Tudo que Ele te prometeu se cumprirá. Se a tribula só te pegou o povo, com certeza Deus não é culpado. Como antes, sempre esteve do seu lado. Deus está contigo! Deus está contigo! Se Ele está agindo, ninguém pode impedir. Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair. É só pedir com fé, que já é garantido. Deus está contigo! O Deus do impossível! O Deus do impossível! O Deus do impossível! A vitória vai te dar! A terra é a sepultura! Ele vai ressuscitar! Pode acreditar, meu irmão! Pode acreditar! Deus está contigo! Se você crê! Se você crê! Seja um beijo! Um beijo! Um beijo! Um beijo! É só noite, meu Deus do impossível! Deus ainda não te esqueceu. Hoje mesmo vai te levantar. Tudo que Ele te prometeu se cumprirá. Se a tribulação te preocupou Com certeza Deus não é culpado Como antes, sempre esteve do seu lado Deus está contigo Deus está contigo Deus está na tua casa Deus está aqui, deixa o lugar E hoje você vai sair daqui levando esperança E Ele está agindo Ninguém pode impedir Poder estar à frente Todo mal tem que sair E já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível Vitória já se deu Até nascer futura Ele vai ressuscitar Onde é que Ele está? Deus está contigo E Ele está agindo Para a sua casa Está quebrando A curvaria Perdiçaria Palavra de maldição E já é garantido Deus está contigo O Deus do impossível E não é mágina Apedaça Ele vai ressuscitar Pode acreditar Deus está contigo Se você acredita Se você acredita Eu creio Deus está contigo Deus está contigo Deus está contigo Deus abençoe os pastores Dessa comunidade Que não abençoe a todos os cristãos E que não são cristãos também Amém? Deus abençoe a todos os cristãos A lágrima que rola No seu rosto Ele vem E as preocupações Que tiram O teu sono E até pensas em parar E em desistir Mas não desiste não Aleluia Eu vejo E conheço a cada um Ao seu redor Que te abraça Que te abraça Mas no fundo É ver o seu fim Olha o que vai acontecer Só que as máscaras de muitos Vão cair E ele diz assim E aí É a água que procura No deserto E quando pensas Que só hoje Me chover Socorro Vem presente Quando entra Na tribulação Eu sou Aquele que exalta No momento certo Eu abençoo Eu faço a hora No momento certo Coisa linda Olha o povo Cantando Quando o justo Sobre Não é como A reação está perto De você Milagre hoje Vai acontecer O que Deus Foi passando É bem maior Do que os seus olhos Podem ver E quem te fez chorar Vai entender Que há uma promessa Pra você O que tenho contigo Especial Simplesmente Subnatural Eu tenho prato de vitória Que o amor do Jesus É o seu amado É o seu amado É o seu amado Que procuramos no deserto Que quando pensas Que só hoje É o seu amado Socorro Vem presente A doença da circulação Eu sou Aquele que Sala no momento certo Eu não deixo Eu faço a hora do começo Quando justo sofre Quando justo sofre A terra está perto de você Milagre hoje vai acontecer O que Deus preparou é bem maior Do que seus olhos podem ver E quem te fez chorar vai entender Que há uma conversa pra descer O que tenho contigo especial Simplesmente Ser natural Ele tem contigo Simplesmente Sobrenatural Deus quer o menor Ele não quer o maior Ele sempre quer o menor Aquele que não se acha Aquele que acha só digno Da sua misericórdia Amém? Pode comigo assim, ó Senhor Não vou me apresentar Eu sei Que me conheces bem Tu sabes da minha vida Bem melhor do que ninguém Sabe quanto eu me arrisco Sabe quanto eu me dedico E o que faço é só para sustentar Me casar Senhor Pensando bem Os meus irmãos Podiam me ajudar Sou o caçulho Eu vou só Se não canto a tua acertar Fico exposto ao perigo Ninguém se preocupa comigo Até hoje dentro da minha casa Me desprezam Sempre escondição Até quando vou ter que viver assim Ao solidário Ninguém olha para mim Mas se sofre a Davi Que pra todos o ninguém Nós temos Onde se aclarar E olhando o Deus pra ele Lando o céu Diz eu Achei O novo rei de Israel Deus não precisa de homens Com status ou demônio Quando olha o ambiente Paz não tem O menor da casa Deus não vai ajudar De esse lugar Eu não sou a dor E comece a cantar Os olhos de verde Juntos Não vai vir O menor da casa O maior de espressão Ele vai se levantar O mais humilhado Ele vai se levantar A briga da dora E pois ele possui O menor da casa O menor da casa Deus vai vasculhar Ele vai se levantar Ele vai se levantar E o menor da casa Ele vai se levantar E todo o jeito Ele vai se levantar O menor da casa Ele vai se levantar O menor da casa Ele vai se levantar O mais humilhado Ele vai se levantar Apenas o dólar E pois ele procura O menor da casa Apenas o dólar Apenas o dólar E pois ele procura O menor da casa Apenas o dólar E pois ele procura O menor da casa Quando as portas Estão fechadas Apenas o dólar E a alma A alma E uma saída Para você Uma aposta Mó se abençoe Na sua vida De você Eu sou A maravilha Mó se abençoe Quanto o inimigo diz é o fim da história mentira porque Jesus me trouxe aqui pra dizer que ainda há salvação Deus jamais permitirá que o filho seu seja a vitória ele tem todo o poder e a solução não tem que a história não vai terminar assim esponze em quem? em Cristo fazendo assim você será muito feliz maravilha maravilha você vai ser feliz quando tudo se parece a falar sabe o que acontece? quando vem o sentimento de perder maravilha a última palavra glória aleluia ele ama e sempre vai lhe socorrer eu creio a esperança em Cristo é certa e nunca morre glória aleluia não vai deixar ser super vazio e tem nós vamos achar a glória não desista terá um pois não é o fim não seja a voz não 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 Ele só vive feliz Aquele que tem Jesus no coração Só vive feliz Porque a felicidade Ela vem lá do alto A felicidade não vem de um carro novo A felicidade não vem de uma maconha Não vem de uma cocaína Não vem de uma cachaça A felicidade vem do céu E muita gente não entende Por que que eu tenho tudo E não consigo sorrir como ele É porque essa salvação é de graça Ela vem do céu Receba essa alegria É disso que você precisa Dessa alegria na tua vida Na tua alma Pra quando você voltar Você dormir Manda lá Irmãos eu sinto o fogo de Deus Eu sinto a presença Do Espírito Santo De Deus nesse lugar É essa paz Que muita gente não entende Muita gente inveja de você Às vezes você passa Com a tua bicicletinha Quem sabe até mesmo É enferrujado com a igreja Glória a Deus, aleluia E aquele passa com o carrão Tem tudo E fala Meu Deus o que está acontecendo? É a alegria que vem do céu É a alegria que vem de Deus Então é essa alegria Que eu estou profetizando Pra todos nós aqui É isso que nós precisamos Hoje em dia A alegria que vem do céu Aleluia Já perdeu tudo o que tinha Já perdeu dez filhos Perdeu saúde Mas ele disse Eu sei que o meu Redentor vive Se alguém tem parte melhor Porque escreve E crê em Deus Não te deixe ser levado pela voz do meu Deus Maravilha, Deus Ouvi-nos Diga a Deus Cada vez vai passar o quê? Porque Deus é contigo Bate no peito Diga a Deus É comigo É comigo Não te deixe ser levado Pela voz do meu Deus Ele só sabe O quê? Acusar Olha Não te regras Porque ele já perdeu Ele já perdeu Agora é sua vez De quê? De olhar Não te lembras Que ele foi Até a Deus Dizer que Jó Pela voz Pela Maria Contra o seu Senhor Ele faz isso Se o Senhor Deixasse ele Consumir Todos os seus Pela voz Não aguentaria Mas ele se ganhou Sabe por quê? Mas o homem Que criado Seu propósito E teme a Deus Pode vir o que vier Não se corrompe Não 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 Sabe o que aconteceu? Mesmo em meio A tempestade Jó se levantou O que ele fez? E adorou Ao Senhor O que ele fez? O que ele fez? Jó se levantou Sabe a terra E a dor E falou Mas onde o pé Vê se vai O saí do deserto E eu amei E eu te voltarei Para o lar Tudo que eu tinha Era de Deus Deus me deu E ele mesmo Mas o tempo O inimigo De Deus E louvado Seja o nome Do Senhor Será que você pode dizer Louvado Seja o nome Do Senhor Mas a história Não termina assim Deus deixou que o inimigo Roubasse os bens Do seu agito De não Tudo De não De não Deixou que o inimigo Cortasse os seus Deuses É um jovem Conchagas Porém jogando Ouvidos E a sua mulher Encomendando A mão do céu Esse Deus Corre Só faz o amor Para as mulheres Vamos ao seu agito Não termina assim Para as grandes E a sua mulher Escoida De não E Deus Por fazer E o amor Pode ser Do seu De não Para as grandes De Deus E louvado, 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 louvado A cheque da vida está aqui neste lugar Jesus está aqui neste lugar Cada glória que tu dá É o demônio que cai Cada glória que tu dá É o demônio que cai Cai na tua casa Cai na tua família Cai no teu trabalho Cai na tua saúde Cai na tua vida espiritual Cai na tua comunidade Eu quero profetizar Eu sou o subimento aqui neste lugar E louvado seja o nome O Senhor O Senhor Levante a tua voz e exalte Elevarei os olhos Para os montes olharei O Senhor virá O meu socorro Me esconderei Seu amor é grande 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 Quando o mal me tocar Ao meu Deus eu clamarei E ajuda E ajuda Por seu amor é grande Seu amor é grande Essa vida não tem grande Mas eu não vou desistir Sei que vou chegar Até o fim Seu amor é grande Seu amor é grande Seu amor é grande Eu preparei a minha cruz Seu caminho Seu caminho Provençar Deus vai me ajudar Deus vai me ajudar Deus vai me ajudar Todos teus inimigos Aquele que não acredita em você Envergonhados serão Enquanto o lar da glória Deus te soltar Não tem ouvido não Malve o tentador Ele faz de tudo Pra você parar Mas não fala não Por te dar pra você Na sua cruz O lar do mundo Ele faz de tudo Ele faz de tudo Te limitar Ele tem a solução Ele tem a solução Tudo ali no interior Falta pouco Falta pouco pra você perder Ah Vai te ajudar Amiga que eu sou bem Vai, vai! Meu Deus Quantas vezes eu preciso de alguém De uma força quando a coisa não vai bem É incrível É incrível não achar a gente Não tem ninguém Não tem ninguém Meu Deus O Gilberto O Gilberto deveria me ajudar Mas do nada eles fomem sem falar Sem dar uma explicação Sem dar explicação Nessa hora eu me levo de irmão Daquele filho foi reduzido Vai pra que eu fazer uma festa Só esse aí Como ele eu também tenho um pai Quem me ama na presença dos que querem ver A todos custos me deram por mim Vai lá Que vai ter sua boca me avisa A vida que eu já me pede E quem contou que tudo existia A vida que eu estou de pé Por quem é que eu não me abaste Enquanto não se confia Por quem é que eu agradece-me Vai lá Pra quem é que eu estou de pé A vida 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 que eu estou de pé Por quem é que eu estou de pé O que todo mundo está E a igra se faz Enquanto não se confia O meu Deus Te foi de pé Os doentes se derrubarem E o inimigo pensa que ganhou uma batalha Eu te lembro pra não tê-me E te fode-me É só eu me lembro, irmão, daquele filho com o teu visita Faz pra que fazer uma festa, foi esse aí Como eu também tenho o pai, que me ama na pertença do que quer A todo custo de Deus, vai lá, pega quem falou pra minha vida A vida que eu estou de pé Ninguém consome os meus filhos, a vida que eu estou de pé Eu sei que eu sou de verdade, é quando eu nasci o fim Eu quero ir bem, atrapalhe-me Vai lá, vai lá, porque eu sou meu ex, vai caída A vida que eu estou de pé Ninguém consome os meus filhos, a vida que eu estou de pé E eu sou minha estoura, eu sou minha estoura Porque quando o mal que está, eu não sei o que está Eu vou dar uma hora, eu quero te escolher Ele me tem de pé Ele te tem de pé E olha, eu morri no jacarezinho Estou de pé Amém Hoje aqui, o jacarezinho O Senhor está operando Tem anjo já entrando com o envelope da bênção na mão Receba aí Pra lá e pra cá Abre a boca, profeta Que o Senhor quer te usar Esse mistério é do fogo E deixa o fogo te queimar Vai queimar, vai queimar Deixa o fogo te queimar Vai queimar, vai queimar Deixe o povo te levar Cinco letras, preciosa Todas brilham com a luz Querem salvar esse nome Esse nome é Jesus É por causa desse nome Que você está aqui até essa hora Ele morreu numa cruz Só pra te dar a vitória Jesus é o maior peito De toda a história Só a outra história Que transmita tanta glória É por causa desse nome Que você pode chorar E quem não é bote Vai ser 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 bote Da glória Vai glória O anjo vai crescendo E trazendo a sua Rejando Vai glória Vai glória O anjo vai crescendo E trazendo a sua vitória E vai passando de novo Vai curando Bote É por causa desse nome É por causa desse nome Ele sonou Em nome é Jesus E pelo viejo É por causa desse nome E cê pra mim Ele morreu É tudo É muito É verdade É Deus É porque sua Você pode chorar Vai ser bote É grande Do Sei L credible